A minha filha tá bem, mulher, 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 ela renova, né, tomar um banho, eu reage coragem, olha pra cá, gente, falar pra vocês, viu, os nossos boys foram tudo com a Maceió hoje, hein, neném, culpar as coisas dos meninos, mas menina, mas eu ri tanto que esses dois, né, não, achei muito estranho essa bondade toda, de repente vão pra Maceió, até disser a outra, tô achando que vocês estão arrumando duas... Eu tô achando que a Rony desloca, eu tô doida, quando o homem vem dizer que a mulher tá doida, porque tem coisa, e aí eu endoide, endoide, faz, é que eu já fiz umas 10, mas aí menina, minha gente, é horrível, porque eu botei ele, já que você vai pra Maceió, vai comprar as coisas dos meninos, né, e ele reclama demais de preso, e eu vou botar os prints aqui do WhatsApp, ele reclamando, vocês estão entendendo ou não, viu, mas por fim comprou tudo, quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Gente, e agora eu quero mostrar pra vocês um dos recebidos mais fofos da vida eterna, ó, deixaram desde a semana passada, se eu não me engano, a caixinha aqui que eu tava pra mostrar pra vocês, e foi do ateliê Marília Monteiro, tá, ela fez toda uma cartinha aqui pra mim, e cara, eu não tenho maturidade pra isso não, gente, ficou aqui, meu Deus, olha pra isso, eu só ainda não sei, assim, ao certo, distinguir os panos de que é pra que, sabe, mas eu vou aprender, eu tenho fé, olha pra isso, gente, fala sério, tudo bordado, tá, ela faz tudo personalizado, olha pra isso, esse eu sei que é de chupeta, porque tem esse negocinho aqui, né, Maria Luísa, gente, muita coisa linda, Marília Monteiro arrasa, inclusive vou deixar até o Instagram dela aqui pra vocês, pra vocês, e Marília, muito, muito obrigada, nós amamos, gente, fala sério, ela mandou vários paninhos, eu só preciso descobrir pra que é, né, mas enfim, uma coisa mais linda que a outra. Mais presente pros babies, gente, kit recém-nascido da Sovy, não sei nem se é assim que fala, olha que chique, oi, Maluzinha, creme preventivo de assaduras, loção, gente, vieram várias coisinhas aqui, nossa, eu amei, espuma pra banho, loção hidratante corporal, óleo corporal, creme preventivo pra assaduras, a gente deveu um sachezinho aqui de shampoo, ai, muito obrigada, gente, amei. Amarelo, amarelo, pode ser um pro menino, pra menino ou só um? Não, não é nem o preço. Pior que ele tá voando, sabe, tu chega tudo que a mulher vai fazer as coisas. E aí, amiga, o preço, quanto é que tá? Tá aqui, é bem deitada, bem de boa. Uma? Tudo, não? Gente, eu tô morrendo de rir vendo os vídeos de reunião, ele... Foi a tarde inteira, assim, mas finalmente conseguimos comprar o que tava precisando, né, o que eu tinha mandado pra ele, pra Alistia. E é isso, gente, eu não tô podendo fazer nada, eu não tô podendo ir nas lojas, mas aí o papai vai quebrando um galho, não entende nada, gente, nada. Reclama do preço de tudo, mas no final, tá pagando, não mandei cartão, não, viu? Tudo por conta do papai hoje. Menina, ela apareceu, foi dar um jeito nos cabelos, né, menina? Porque ela acordou hoje, aparecendo... Não foi pra lhe renovar, né? Passou a tarde todinha pra dar um jeito, não foi, mulher? Cadê? Deixa eu ver, menina! Arrasou! Finalmente, né, que eu cobrei tanto já, porque o Silano tinha dado uma chupeta por menina ainda, mas hoje foi o dia dos presentes, você já viu o Roninho fazendo um enxovar no ação? Você vai acabar com a cara dele. Cadê? Abre aí pra gente ver. Vamos ver. Mostra aí. Sim, Maria, obrigada. E de casa gosta, linda, ela cuidar de mim, limpar os justos dos cachorros, ainda com um presentinho, titia. No seu tempo, viu? As calcinhas, que coisa linda, mamãe, ainda comprou as camisetas, foi? Os conjuntinhos, minha gente, que coisa linda. A titia arrasa, não é? Cadê o outro? É tudo dobrado. Agora, a tia Nene não comprou nada ainda, não foi? Eu cobro, viu? Não deu nada ainda, nem ela, nem saiu, viu? Eita, menina, olha o do João, que lindo! Que merda, arrasou! Obrigada! Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias aqui de repouso, né, em casa, o que tem me salvado é a minha internet Ops, que assim, é tipo a melhor daqui de Arapiraca e região, sim, porque já tem Ops na maioria dos interiores aqui. Ops. Obrigado.